Bola rolando, vamos lá! Começa o jogo na Arena do Jacaré. Cruzeiro e Guarani em Sete Lagoas, segunda rodada da fase de grupos. O juiz está de olho nos jogadores que se agarram ali na área. Bola tocada para o Pablo. Leva para o pé direito, tenta fazer o cruzamento. Brigou pela bola o Montijo, bateu com o pé direito e a bola saiu. Aí o argentino Montijo, um dos destaques do Cruzeiro. Olha como ele dominou a bola antes dela cair. Ele emendou. Aí o Escobar, muito marcado, toca atrás. Mendoza. Aí o argentino Mendoza pega mal na bola, Escobar fica com a bola no meio do caminho. Briga pela bola, o Guarani chega, o chute pela linha de fundo, mas teve desvio. Mais uma grande chance para o Guarani. Veja que tem espaço para tocar a bola o Guarani. O torcido do Cruzeiro vai, a bola para a área, a cabeçada do Escobar na trave! O juiz não fez nada. Olha aquele lance anterior, a cabeçada do Escobar, a bola bate na trave. A posição do Escobar era duvidosa, né? Expectativa na Arena de Sete Lagoas, vai para a área o Henrique. Sobe lá também o Gil, a batida, chute! Gol! Gol! O Alisson do Cruzeiro! Aos 30 minutos, tanto bateu o Cruzeiro que uma hora a porta abriu. Montijo mandou para a área, a defesa tirou com o Filipine e o Alisson, que vive uma fase encantada. Pegou de primeira, nem precisou ajeitar, bateu forte! O goleiro ao Recocheia, ficou estático, congelado no gol e saiu para comemorar o Alisson. Olha que distância, hein? A bola para o gol, defendido pelo Fábio. Então ele levanta a bola para a área, o toque de cabeça! Bola pela linha de fundo! Mergulhou o jogador Filipine. Olha lá, raspou a cabeça na bola, a defesa do Cruzeiro saiu inteira para tentar deixar os jogadores do Guarani na posição de impedimento e o Guarani quase, quase chega ao gol de empate. O Alisson vai pegar de longe, de fora da área. E a bola passou pelo Elton Paulista e vai a linha de fundo! Agora a chuva castiga, né? A bola foi desviada, hein? Foi desviada pelo jogador do Guarani. Aliás, para o Pablo, que entrega para o Marquinhos Paraná e deixa com o Diego Renan. Toque do Elton Paulista na frente, o Diego Renan chegou e emendou com o pé de esquerdo! E a bola saiu! Pediu ali o incentivo da torcida. Agora a jogada bem tramada, na hora do chute, o Diego Renan foi travado. É escanteio, olha lá como ele bate. Aliás, na fase de grupos da Libertadores. Tem a bola por cima. A defesa tira. Montijo. Jogou para a área. O Alisson bateu! O Alisson, de novo, do Cruzeiro! Está vivendo uma fase espetacular o Alisson. Bola para ele, é bola no gol. Dominou na entrada da pequena área. E bateu de pé esquerdo para o gol. Julian Benítez. Ganha a bola na base da vontade da equipe do Guarani. E vai chegando bem. Cruzeiro se defende. A batida e a bola à esquerda do Fábio. Outra bola que passa com perigo. A bola saiu à esquerda do goleiro do Cruzeiro. Como o Cuca colocou mais um atacante. Olha aí o Montijo jogando na frente com o Thiago Ribeiro. Dominou. Montijo pode pintar agora o gol. Ele abriu o espaço, olhou para o gol. Pensou certo. Mas a bola acabou indo para fora em mais uma oportunidade do Cruzeiro. Olha como ele toca. Já pede a bola de volta. Bate com o pé direito. E ela subiu. O Ortiz foi formado nas categorias de base do Guarani. Dudu. A novinha em folha o Dudu. Entrou no segundo tempo. Diego Renan. Segue tocando a bola ao Cruzeiro. Montijo para o Diego Renan. Põe na roda o time Paraguai e o Cruzeiro. E chega bem pelo lado esquerdo. Vai embora. Aí o Dudu. Joga a bola para a área. O desvio. Farias. Gol. Farias. Do Cruzeiro. Foi tocando a bola. Aos gritos de Olé. Sem deixar o Guarani chegar perto da bola. Dudu bateu. E o Farias. E o Farias. Escorou para o gol. Para marcar o terceiro do Cruzeiro no jogo. O terceiro gol. Marcado pelo Cruzeiro. A impressão que a posição era legal. Aí o Escobar. E a posição dele. Legal também. Entra na área. Vai lá o Fábio. Chega abafando o Fábio para ficar com a bola. Recebe o Dudu. Faz a jogada no lado esquerdo com o Diego Renan. De novo para o Dudu. Joga a bola no meio com o Henrique. Rola na frente com o Thiago Ribeiro. Arriscou de fora da área. GOOOOOOOL! Golaço. Thiago Ribeiro do Cruzeiro. Aos 44 minutos. Thiago Ribeiro sai do banco para aumentar a conta. 1, 2, 3, 4 para o Cruzeiro. 0 para o Guarani. É um início empolgante do Cruzeiro nesta Libertadores. E o árbitro apeta pela última vez. Coleada do Cruzeiro em Sete Lagoas. 4 para o Cruzeiro. 0 para o Guarani.